E me envolver Cantarei este amor pra sempre Viverei este amor pra sempre Cantarei este amor pra sempre Viverei este amor Dos altos montes ou no mar Rios de amor correm sobre mim Eu sinto no meu coração A tua cura e o teu poder Irmada estou nessa verdade E não há outro como Deus Por isso eu declaro Amor do Pai, amei por Deus Cantarei este amor pra sempre Viverei este amor pra sempre Cantarei este amor pra sempre Viverei este amor pra sempre Cantarei este amor pra sempre Viverei este amor pra sempre Cantarei esse amor Pra sempre Viverei esse amor Sinto que dançando Eu sempre lembro ao Senhor E quando o mundo ver com a luz Eles dançaram de alegria Como eu Cantarei esse amor Pra sempre Viverei esse amor Pra sempre Cantarei esse amor Pra sempre Viverei esse amor Cantarei esse amor Pra sempre Viverei esse amor Pra sempre Cantarei esse amor Pra sempre Viverei esse amor Que você tenha Tchau, tchau.